Música Tá, chegamos na casa da Hielo Ai, tá bom, ela mora meio longe, né? É, a mãe dela falou que ela tava com saudade, que ela tá meio doentinha Oi, Mãe, oi, Gabriel O que você tá fazendo aqui? É, a Lívia Agora vocês não eram meio brigadas? Não eram? É, elas eram meio brigadas Mas a gente sabe como que criança é, né, Bruna? Criança é assim mesmo, né? Bom, que bom que vocês estão bem, né? Ah, claro que pode, é Ela só tá um pouquinho doente, porque ela não tá muito boa Ah, é? A mãe dela falou mesmo Ela não tá boa Vamos ver ela, né? Vamos ver como que ela tá Onde que ela tá, Lívia? A mãe dela falou, né, porque ela não tava muito legal É, por isso que eu vim, falou que ela queria me ver Ah, mas só de ver você ela vai ficar melhor, eu acho, falou Ah, não sei se eu só tava com remédio assim É louco Bruna! Oi Oi Como que você tá? Sua mãe falou que você não tava muito bem O que que você tem? É que eu tô um pouco febre Você tava com febre? Meu Deus, você tá muito quente Seu nariz tá até assado Você tá gripada? Pouquinho Tadinha, Bruna É o clima frio, né? É, baixa imunidade, igual eu, por exemplo Olha aqui Olha o meu braço tudo Inchado Inchado, baixa imunidade Fica tudo esquisito Tadinha do bebê Tá igual a Elô Ué Mas você já tomou um remédinho, não tomou, Elô? Eu também, mas eu tô tomando Tadinha, né? Mas vai melhorar, sabe por quê? Sua mãe falou que você estava com muita saudade de mim Então eu vim, vim te dar um abraço Vem aqui me dar um abracinho, vem Eu tenho certeza que já vai melhorar A gente pode brincar hoje Conversar O que você acha? Sim Fazer maquiagem Lembrou de fazer maquiagem em mim, né? Que sacanagem Ele que tá se voluntariando Você tá vendo, né? Eu vi aquele vídeo que... Fizeram? Você viu, né? Que fizeram maquiagem em mim A menina disse que adotou Adotou é nada Mentira A outra Elô A outra Elô Bom, agora a gente faz com essa O que é essa aqui, Elô? Sujeira? Deixa eu ver Ah, não O que é isso? Tá vermelho O quê? Lívia Alguém bateu em você de novo? Não foi ela ou não, né? Que agora vocês estão se dando bem Não O que que tá acontecendo? Quem que tá batendo em você? Tem uma mão nova Que eu tô... Que eu meio que gostava dele Mas a minha família minha Do nono, do sétimo Me conta tudo, é, fofo Sabia que eu tava gostando dele Aí, ontem Eu vi ela de mudada Com eles Se beijando E ela ainda Falou pra eu Não chegar perto dele E ainda me deu um brisco Que menina má Que menina má Que atrevida Como assim? Não é? Ela tá com meio de ciúmes Só porque ela Ela ainda ameaçou E ela ainda ameaçou De me bater Ela ameaçou de te bater Se você falar com ele? Ela falou pra eu não contar Nem pra diretora Nem pra professora Nem pra coordenadora Se não Ela me expulsa Da minha escola E ele conta Que eu tô Que eu tô namorando Todos os meninos Da minha escola Da minha mãe Pra minha mãe E não é verdade, né? Não, eu só tô gostando De um menino Tadinha Por isso que você queria me ver Então, você queria me contar Conselhos amorosos com a Bruna, né? É Todo jeito É O cupido Bruna É por isso que você tá tristinha, então Tadinha Tadinha Mas olha, vai passar, tá bom? E não fica triste Não pode ter valentona A gente vai dar um jeito Eu vou pensar em algum plano Pra gente dar um jeito De você conseguir Dar a volta por cima Nessa valentona Que ela não pode Ficar fazendo esse tipo de coisa Com você E nem te ameaçar Ela não vai conseguir Fussar da escola, tá? Isso não é verdade dela Não se preocupa E quanto ao menino Bom E ela O que você acha, Gabriel? Vai perguntar pra mim? Você é menino Ele é menino Ah, verdade, olha E ela Ela quer fazer ciúmes Pra Elô Só porque Elô É mais bonita que ela Ela acha-se bonita E ainda ela faz Quando eu não tô lá Pra defender a Elô Por isso que ela quis Bater nela Ela tá A Valentininha E as minhas outras amigas Quando eu saio de perto Ela vem me A minha Ação de me bater E acredita Que quando a gente Tá no recreio As nossas amigas Vai lá e acontece isso Ela tá na sala de aula Elô tenta ir comigo Mas não dá certo Ela A Valentina Puxa Elô Tadinha Mas olha A gente pode Colocar um segurança Com ela aqui Entendeu? Segurança na escola, Gabriel Como? Um segurança pequenininho A gente pode pegar o gigante O gigante parece uma criança Não parece? É verdade A gente tem um gigante A gente fantasia ele Aquele chapéuzinho assim Eu já tenho até uma ideia Tá bom? Ué, bis? Ué, claro Bruna, quando eu era criancinha Minha mãe sempre trazia um bis Quando eu tava muito triste E isso me alegrava muito Por quê? Porque não é só um chocolate São tipo 50 chocolates dentro É, dá pra comer compulsivamente Ainda mais se ela tá tristinha E até ela terminar o pacote Ela ficou feliz Boa Vamos levar o bis Bora Tá, Gabriel O que a gente tá fazendo Num estacionamento de mercado? O que vai ter aqui? Calma, Bruna Calma Sabe, todo mercado Tem uma coisa muito importante Não é doce Não é refrigerante É a maquininha Hã? A famosa maquininha Ah! Eu tô com o meu bolinho Pra ela Agora Jura? Ah, não Jura que você tem esse talento Você consegue pegar a pelúcia aqui? Relaxa, Bruna Aqui, ó Ó Ó Vou vir até o porquinho Ih, não vai até o porquinho Vou ter que ter aquele rosinho ali, ó Ó Ah Ah Ah, esse era tão É, não foi, não Relaxa, Bruna Relaxa Tem mais umas 30 tentativas Vai Não vai ficar feliz com a pelúcia Ó Relaxa Foi bom Muito perto Duas horas depois Acho que o doce vai ajudar Vem, Gabriel Bruna Você vai ficar brincando com esse urso? Eu não acredito que você gastou 200 reais pra pegar uma pelúcia Ah, Bruna Pelo amor de Deus Não é uma pelúcia qualquer, tá? Esse é o Clayton Tá bom? Eu gastei 200 reais O nome dele vai ser Clayton Clayton? Clayton E se tiver 50 comentários nesse vídeo O nosso filho vai se chamar Clayton também Que Clayton? O nosso filho vai se chamar Harry Não vai não Gente, comenta Clayton Harry É Harry Vai ser Clayton, Bruna Não Para Gente, cadê a sua? Harry Porque você parece o James Tá bom, tá bom Opa Lívia Oi Oi Olha, Lô Lô, você levantou da cama Você vai piorar Esse chão frio, né? Olha só Se fosse a sua avó Já tinha puxado a orelha Pois é Olha só Esse é o Clayton É o Harry Gabriel, para de tontura, né? É Clayton Não, minto Tá vendo? Até eu acostumei Ela falou Não, não é Não, é o Clayton Para de tontura É o Ruben Vai inventar o nome É Harry Deixa ela inventar o nome Olha só Que eu tenho uma surpresa pra você Ó Tcharam Chocolate 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 cura qualquer coração partido Qualquer gripe Tá mais felizinha? Quer comer um docinho? Então come um doce Que eu tenho certeza Que você vai ficar mais feliz O que vocês estão fofocando? Nada Nada Ela falou que gostou do nome Clayton Que Clayton? É, ela falou que amou o nome de Clayton Esquece Clayton É O fofinho É nome feio, né? Não é? É Os Claytons que me desculpe, mas Eu também Cleitinho Não, né? Isso não é Vamos colocar Come um docinho É Vamos colocar você na cama E vamos te dar um chocolatinho Você vai abraçar o seu ursinho Isso Como amiga dela Ajuda com a coberta Isso Opa, opa Na cama Bebê E a quarta ursinha Que bonitinho esse daqui É Vamos cobrir você Que pijama bonitinho Como você tá fofo Você parece uma criança de 5 anos Ele parece mesmo, não é, Elô? Não Devolve o urso dela Um novo urso dela Um novo urso dela Pra você abraçar O termômetro Pra gente medir de novo a sua temperatura Mas precisa Pra tomar o remedinho Você ficar melhor O que você acha De você fazer um combinado Comigo Você toma seus remédios Eu peço pra sua mãe Fazer uma sopinha bem quente Pra você sarar Ah, sopinha não Miojo Tá bom, tá bom Miojo, vai E aí você sarando Eu te busco E aí a gente vai dar uma volta no shopping O que você acha? Sim, Bruna Vai ser muito legal Eu te busco